E aí meus amigos do EJAPA, Daniel com vocês, cara, tô aqui Mais um dia de sol em Saga, né? Aqui em Tosso Tosso, né? Eu tô indo ali no Daiso E aqui pertinho de casa, cara, resolvi nem ir de carro, porque Você vai com o carro é 20, 30 minutos por causa desse trânsito, cara E a pé não dá nem 10 minutos O shopping vem aqui do lado E vou comprar um spray de óleo Porque a porta do carro anda meio dura, cara Tá bem ruimzinho, acho que por causa de maresia E areia Eu vou jogar um óleo antes que estraga tudo E... E só pra falar, assim, esse vídeo hoje, cara Por que as coisas andam tão caras no Japão, né? E não é nem o porquê, né? Como as coisas andam tão caras aqui no Japão A gente tem percebido, cara Os preços estão cada dia mais altos E cada dia mais complicado De comprar as coisas aqui no Japão, cara E... A coisa tá feia, cara, feia mesmo Você vai nos mercados Os preços subiram tudo Você vai nas lojas Os preços estão cada vez mais altos E... A gente não vê, cara A previsão desse negócio melhorar Complicado, viu? Complicado pra caramba, cara E... Eu não sei o que vai dar, cara A gente fica aí Na esperança que os preços possam melhorar Mas, na real, não parece que vai melhorar, não Eu vou aqui pra direita Se eu não me engano O shopping é ali pra esquerda Mas eu vou aqui pra direita Olha, tem um templo aqui E... Aí é só a gente entrar ali Já era Já tá no shopping, cara E o que que acontece, cara O poder aquisitivo caiu muito, cara Você vai comprar as coisas, né E não tá compensando mais o tanto que compensava Aí vão falar Ah, Daniel, mas isso é chorão, hein, cara Aqui no Brasil é que... As coisas estão muito ruins Que não sei o que Não, eu... Eu sei disso, cara Eu tenho... Completa noção do que tá acontecendo, né Que aí também tá muito difícil Mas... Então, não tô falando mal do Japão em si, cara Tô falando que a situação ficou difícil, né Aqui nível Que chegou as coisas Que a gente não consegue mais É... Adquirir as coisas A gente não consegue mais Fazer nada Então tá complicado, cara A gente tem que trabalhar um monte Aqui o cara que não tá trampando Tá ferrado, cara E... Bom, apesar que aqui sempre foi, né Se você não trabalha Você não consegue comprar as coisas Mas, de um modo geral É... As coisas eram mais fáceis E mais simples, né Antigamente, né A gente conseguia Ter as coisas com mais facilidade, né Ainda bem que eu não fui pra esquerda O shopping era pra direita mesmo Já tá ali, ó Vou filmar pra vocês, né E aí acontece que agora Tá muito difícil, cara De comprar Muito difícil de ter as coisas E... O que que tá acontecendo? Isso não é Pra gente Porque a gente é brasileiro Que tá acontecendo isso E tal É no geral, cara É pro Japão inteiro Os usados Que costumavam ter muita coisa boa Muita coisa legal, barata Tá acontecendo uma coisa Muito estranha lá, cara Você chega Tem muita coisa Só que, por exemplo Tem muita coisa Que tá quase no preço Da loja de produto novo Então, quando alguém Tá descartando o produto Eles tão vendendo muito caro E quando é muito barato Tá naquela parte do junk Que é a parte de lixo, né Coisa que não foi testada Não tem garantia Então tá muito complicado, cara Muito complicado mesmo E... Fora isso Os preços tão detonados, cara Tão detonados Alto pra caramba Olha aqui as marmitinhas E a gente não consegue Comprar quase nada Com o dinheiro, cara Quase nada mesmo É... Produto de raconha Assim, que era uma coisa Assim, que todo mundo Ah, eu vou comprar no raconha Vou comprar no raconha Cara, tá acabado, velho Não tem quase nada Mais de... De raconha Os produtos de raconha Assim, são a minoria E são produtos Que são muito... Muito mais, assim Menos em conta Essa máquina aqui, ó Ela tem os produtos Baratos ainda, né Você encontra água por raconha Mas olha A faixa de preço Tudo 140, 120 110, ó 120 Aí tem os cafezinhos De raconha e 120 Então você vê, ó Ainda tem Mas isso aqui, cara É exclusividade É raridade Eu acho que é porque Essa máquina desse estabelecimento Ele é bem velhinho É uma loja de... Produto pra... Pra música E é... Tem usados também Então acho que o dono Subsidia parte da produção Ali dos produtos dele Mas você vê É só por isso que Você consegue Com o preço Mais em conta A bebida Porque você vai Numa máquina normal Que tá em lugar Assim que você não Não tem esse subsídio Cara O preço é alto pra caramba Não compensa, sabe É... Por exemplo Outro dia A gente foi numa Numa montanha E aí tudo bem, né Quanto mais escasso Mais caro Mas a gente foi numa montanha E... A bebida lá, cara Era coisa assim de... Se eu não me engano 180 ienes, cara Uma latinha De café De coca E tal Água Era 160 Então caro Caro pra caramba Tudo bem Aí você vai falar Ah, mas é lá na montanha, né Daniel? É, é na montanha Tem esse detalhe Às vezes assim Eu acho caro, velho Acho muito caro E... A gente tem que saber Exatamente o que vai Comprar hoje em dia Pro dinheiro poder render Então... Você que tá aí no Brasil Que tá vindo pra cá Não acha que é um vídeo Pra te desencorajar, não Eu sempre falo isso Eu não gosto de fazer isso Eu sempre falo Tem espaço pra todo mundo E pra todos Que vêm pra cá O problema Tá no que você quer fazer E quanto tempo Você tem pra fazer Se você tá pensando Em vir pra cá Pra juntar um dinheiro Muito rápido E fazer suas coisas Cara, você Toma cuidado Porque Pode ser que você Não vai conseguir fazer isso E aí você vai ficar Bem chateado, cara Com isso E... Sendo que não tem necessidade, cara É... Isso daí acontece Por conta da gente Querer as coisas E não conseguir Então você já Bota na tua cabeça Eu vou lá Vai demorar um pouquinho E tal E aí você sabe Que vai ficar mais tranquilo Porque, cara A média de trabalho Aqui hoje Salário Tá na faixa De 200 mil 220 Sabe? Aí depois Tira chacairo quente Dos impostos Tudo Você não vai conseguir Muito mais do que isso Tá? Então não adianta Ter aquela esperança De tudo Eu vou colocar a máscara Aqui, gente Porque eu tô entrando Em um lugar mais público E aí é bom usar a máscara E... Tá liberado aqui no Japão Mas as empresas pedem Pra continuar usando E eu gosto de usar, cara Eu não tô contaminado É... Com nada Mas... Fiz o exame esses dias Mas... É bom usar, né, cara Você nunca sabe E é pra segurança dos outros, né Então... A máscara não é pra sua Segurança É dos outros Então... O que que acontece Você vem pra cá, cara Vem trabalhar Mas já vem com isso Na sua cabeça, sabe Que você vai ter que... É... Suportar um pouquinho mais De tempo Pra conseguir, às vezes Alguma outra coisa Ah, Daniel Mas... Eu queria ir pra morar, né Eu não posso ir pra morar Cara, pra morar, velho Pode vir Não vai ter problema nenhum Você vai conseguir O seu trabalho Você vai conseguir aí Manter a sua casa Você compra as suas coisas Eu acho É aquilo que eu sempre falo O que o pessoal fala pra mim Que tá melhor aqui no Brasil, né Pra quem tá sem trabalho Tá sem ganhar dinheiro Ainda tá melhor Você consegue vir aqui E... Comprar suas coisas E tirar suas coisas Aqui é o Frespo Frespo É o shopping que eu falei Eu vim agora aqui Deve tá abarrotado de gente Por conta de ser sábado Mas... É o que tá tendo, né Eu vou entrar ali Olha, eu não sei hoje Talvez vai ter live no canal aí Se não tiver Se você não tiver vendo hoje No sábado, né Ao vivo Procura que tem uma live aí no canal Sobre... Outras cidades que a gente tá fazendo aí Você vai gostar Tem bastante coisa no canal Então, olha Você não deixa de... De gostar disso, né Porque é muito importante Muito importante mesmo Eu tô aqui dentro agora Não pode filmar Eu não vou filmar a loja Eu vou me filmar só E se pedir pra vir parar Eu vou parar, tá? Então... É um lugar legal Como tem muita gente Eu acho que talvez a gente vai ter que desligar Mas vem sim, cara Você vai gostar E... Você vai ver que é muito importante Vim pra cá pra conhecer Principalmente quem não conhece Tem muita gente que nunca veio Então, se você pode vir Vem sim Você vai gostar É um lugar bonito É um lugar bom Você não vai ficar rico Não vai encher o bolso de dinheiro Igual todo mundo pensa Mas dá pra viver, cara Então, vai aí Se você usar a sua cabeça Se você tiver Economizar Entre apartamento Comida Os seus pequenos passeios Você consegue aí guardar Uns 50 mil ienes Que é na faixa de 1.500 reais Em um ano você guarda aí Seus 15 15 a 16 mil reais Vivendo bem Tá? Vivendo particularmente bem Sem luxo Né? Porque se você for viver com luxo Esse dinheiro não dá Ele passa muito desse valor E você não vai conseguir Aí você vai ficar decepcionado Beleza? Eu vou ter que subir Porque o Dyson não andar de cima Eu não ia subir agora Mas vou subir lá Eu vou ficando por aqui com esse vídeo Quero um grande abraço teu aí Se inscreve no canal Compartilha na sua rede social Deixa teu like E Daniel do Ejapa Porque esse Ejapa é pop E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau